Conclusões A distribuição das receitas do pré-sal é o primeiro passo para alavancar o crescimento do Nordeste A opinião é dos senadores da Subcomissão de Desenvolvimento da região A subcomissão se reuniu em Teresina, no Piauí Os senadores foram ouvir das autoridades locais as necessidades do Estado O governador do Piauí, Wilson Martins, pediu o fim da cobrança de impostos como o ICMS na origem Segundo ele, o Piauí importa de outros estados três vezes mais do que exporta A cobrança desse imposto no destino pode permitir que o Estado cresça sem depender tanto das receitas do governo federal Atualmente, 59% das verbas do Estado são de repasses federais, segundo dados do Tesouro Nacional Se a gente fizer isto, o Piauí não vai precisar de estar de pires na mão pedindo ou empréstimo ou transferências voluntárias Nós vamos ser um Estado que nós desejamos, um Estado verdadeiramente independente e desenvolvido Os senadores também discutiram a aviação regional no Nordeste Segundo dados da Infraero, em 2003, 10 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos da região Em 2010, esse número saltou para 25 milhões de pessoas Mas a infraestrutura aeroportuária não acompanhou o crescimento Segundo o senador Vital do Rego, já está na Casa Civil uma proposta que cria o marco regulatório para o setor da aviação Nela estão previstos incentivos para que empresas de pequeno porte atuem na aviação regional O texto também reduz as tarifas aéreas, além do ICMS para o querosene O que vale agora é um apelo à Casa Civil, a ministra Gleis Hoffmann Para que remeta para o Congresso Nacional em forma de projeto de lei E aí assim a gente possa estudar e votar e aí ter com a aviação civil um novo marco regulatório Mas a grande esperança dos senadores do Nordeste é a distribuição das receitas do pré-sal entre todos os estados do país Governadores e a bancada nordestina no Congresso estão tentando um acordo com o Rio de Janeiro e Espírito Santo Os chamados estados produtores Estamos buscando uma possibilidade de um entendimento por uma questão de responsabilidade com estados como o Rio e Espírito Santo Eu sou confiante que até o mês de agosto eu acho nós temos condições de resolver essa pauta, fazer uma distribuição mais justa Não é possível que dois estados da federação queiram continuar do jeito que estão em detrimento dos demais estados do município brasileiro Então esse é o assunto prioritário Esse é recurso da União Hoje a proposta de definição do pré-sal Ela atende e a proposta do Marcelo Castro e do Elton e a proposta que nós estamos negociando nas comissões Ela atende aos estados ditos não produtores Porque nós não achamos que somos estados não produtores Nós somos estados brasileiros que temos o mesmo direito de qualquer um de receber os recursos da União O Piauí é o terceiro estado a receber a visita da subcomissão depois de Alagoas e Paraíba Os senadores vão fazer debates em todos os nove estados do Nordeste Além de Minas Gerais e Espírito Santo